Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Clima mais leve, né? Classificação contra o Santos faz o Atlético não ter uma quarta-feira tranquila, algo que não acontecia há muito tempo. Clima vinha muito pesado, eliminação no Campeonato Paranaense, série de derrotas no Campeonato Brasileiro, não que esteja tudo bem. Classificação contra o Santos, voltar a vencer na Vila Belmiro, voltar a vencer na temporada, foram fatores assim que fazem a gente acreditar que pode ser um ponto de reviravolta na temporada, um ponto muito importante. A gente sabe que para o Atlético voltar a um nível de competitividade alto, ele precisava dessa vitória para principalmente potencializar o time psicologicamente, sabe? O time vinha num bate psicológico muito grande, a gente via que jogadores importantes vinham sem confiança, jogadores importantes não vinham conseguindo ser os jogadores que a gente sabe que eles podem ser. Ainda tem alguns nomes ali que eles precisam retomar. O futebol que em algum momento eles já tiveram, né? Mas muito importante esse jogo contra o Santos. Resultado, o desempenho, a mudança tática, todos foram fatores assim muito relevantes que a gente vai abordar. Só que o assunto aqui é em relação a comando técnico, assim. Porque desde a saída do Antônio, uma saída repentina, um pedido de demissão do treinador, né? Acho que surpreende bastante o fato de o Antônio que sempre mostrou muita gratidão e sempre se mostrou muito dentro do projeto ter pedido para sair. Mas o Autori, ele lidou com essa situação como se fosse uma derrota do planejamento do Atlético, né? Essa frase ela é muito forte e mostra como o Autori gostaria que o Antônio permanecesse e como o Autori entende que trocar de treinador nesse momento é algo muito nocivo. A gente pode ter uma resposta positiva, a gente pode ter uma resposta negativa, sabe? Não é uma certeza que um treinador vai chegar e vai mudar as coisas como muita gente acha. Ah, tem que chegar um treinador que vai chegar e vai sair chutando a porta. Não, se chega um treinador no Atlético hoje chutando a porta, os jogadores vão ficar olhando assim e falar, esse cara é maluco, porra. Porque a gente não precisa disso hoje. A gente precisa de alguém que tenha o mínimo de equilíbrio, que já tenha vivido situações de desgaste parecido, sabe? E hoje, olhando para o mercado, a gente vê cada vez mais um mercado brasileiro extremamente pobre na relação aos treinadores disponíveis, né? Óbvio, existem alguns bons nomes, mas a maioria desses bons nomes acaba estando empregado, tanto em clubes da Série A, quanto em clubes da Série B. E é importante a gente destacar o seguinte fato também. O Atlético não quer um treinador, por exemplo, como o Carilli chegou no Santos, para sobreviver na temporada, para ser rebaixado em 2022, se vê. O Atlético ainda tem objetivos na própria temporada 2021. O Atlético está em duas semifinais muito importantes. O Atlético está na semifinal da Sul-Americana, eu acho que aí sim você tem uma chance muito grande de conquistar o título. Acho que, olhando para a Libertal, olhando para a Bragantino, olhando para a Perol, eu não vou falar que o Atlético tem um elenco melhor que esses times, mas vou falar que o Atlético tem um elenco parecido. Em alguma noite boa de Municão pode passar do Perol, numa noite boa do Tênis pode passar do Perol, mas chega na final, cara, final é final e o nosso time é cascudo, sabe? O time do Libertar tem jogadores muito diferentes, mas o time do Bragantino, por exemplo, não. Pode ser um fator psicológico e leva em consideração numa final. Na Copa do Brasil já é mais difícil, a gente provavelmente vai pegar o Flamengo, que é um time muito bom e se chegar na final tem chance de ser um Atlético Mineiro, então acho que é um caminho bem grato, mas acho que o Atlético também já alcançou o que eu esperava do Atlético na Copa do Brasil. Mas são objetivos importantes, ainda tem uma reta final, tem um turno inteiro ainda de Campeonato Brasileiro, o Atlético disputou 19 jogos da competição, faltam outros 19 para a competição terminar. Então são objetivos que o clube ainda pode olhar e falar, cara, ainda consigo voltar para a Libertadores, ainda consigo terminar a temporada com uma conquista muito relevante. Então por isso que quando se fala de um novo treinador, a gente precisa pegar um treinador que chegue e consiga tocar o barco ainda nessa temporada. Não, porra, consiga tatear um negocinho aqui, tatear um negocinho ali e tocar para 2022. Aí que eu começo a fazer o grande questionamento. Olhando as possibilidades de mercado, olhando a necessidade que o Atlético tem hoje, olhando o nosso restante de temporada, olhando o conhecimento do grupo, olhando a aprovação do grupo, existe um nome melhor que o Paulo Autuoli? Hoje, para ser técnico do Atlético até o fim da temporada, existe um nome que se encaixe mais no projeto que o Paulo Autuoli. Eu acho que a grande questão do Paulo Autuoli ser ou não ser técnico do Atlético até o final do ano é o seguinte, ele quer, sabe? Porque se ele não quiser, vai ser foda você obrigar um profissional gabaritado como o Paulo Autuoli de se manter no carro. Mas se ele quiser, se ele tiver à disposição, porra, para mim show de bola. Para mim show de bola para cacete, assim. O Autuoli é um cara que eu aprovo muito. Eu tenho informações que o grupo gosta muito do Autuoli. O Autuoli é um cara que tem um entendimento de vestiário, assim, como poucos. A gente tem que levar em consideração que um treinador experiente, um treinador gabaritado, um treinador capaz, como o Paulo. Não sei se existe. Não sei se existe no futebol brasileiro. Qual são os medalhões hoje que têm o mesmo entendimento do jogo? Abel, considero ultrapassado. Luxemburgo, considero ultrapassado. Filipão, considero ultrapassado. O Autuoli eu não considero. Ah, Thiago, mas eu não gosto da maneira que o Autuoli lida com o jogo. Eu acho muito defensivo. Não combina com o futebol que eu gosto. Todo direito seu, mano. Todo direito seu de verdade, assim. Acho que você tem e pode ter suas preferências do jogo. Mas isso não significa que você não pode admitir que essa maneira do Atlético jogar mais defensiva, em alguns momentos contra os zagueiros, de maneira mais cautelosa, linhas baixas, muita marcação, ela não é competitiva. Porque o Autuoli, ele consegue transformar um jogo simples num jogo complexo. Na temporada passada, era o Jonathan vindo pro meio, o Richard voltando terceiro zagueiro, o Abner e o Carlos Eduardo abertos, o Canezinho marcava como extremo, mas vinha pro meio. Existe uma complexidade na maneira de armar o time, sabe? E se no ano passado o Autuoli conseguiu uma sequência destacável ao ponto de transformar aquele time num time de G4, calor do cacete aqui no Rio de Janeiro, um time de G4 de retorno de campeonato brasileiro, cara, essa temporada ele tem peças melhores. Ele tem um time melhor, sabe? Então, dentro da capacidade que o treinador já mostrou, eu acho que ele pode nos entregar resultados muito bons, cara. Acho que ele pode nos entregar resultados muito bons. Assim, é óbvio. A gente vai ter um estilo de jogo próprio do treinador. Muita gente faz pouco caso e fala do 1x0, tá ligado? Mas 1x0, 1x0 bota comida na mesa. 1x0 garante bicho, tá ligado? O problema é a gente perder de 1x0. O problema é a gente tomar gol em 20 dos 21 jogos. Esse é o problema. O Atlético mostrou vários problemas com o Antônio Oliveira. Não era um trabalho perfeito, apesar de eu gostar do trabalho. Então, eu espero que o Alto Ori fique no carro, pelo menos até o final da temporada, pra gente até com mais tranquilidade consiga, na temporada que vem, avaliar um nome compatível ao que se tem no mercado. Não é fácil você escolher um treinador e não acho que essa escolha deve acontecer de maneira apressada. Apressado, a gente não vai conseguir nada, tá ligado? Não vai conseguir nada, nada, nada. A gente tem que ir calmo, a gente tem que ir entendendo quais são as prioridades, qual o perfil de jogo que a gente busca. E pensando nos objetivos da temporada, sim. Conhecimento do grupo, sabe? Maneira que, por exemplo, o Alto Ori, ele consegue botar Richard e Eric como volantes de pegada, de proteção, de chegada na área. Foram duas atuações muito boas, isso só quem conhece o grupo, só quem tem diálogo com o grupo, sabe? O Alto Ori tem muito diálogo. O Alto Ori conversa, o Alto Ori entende onde o jogador gosta de render mais. São vários fatores assim que fazem eu acreditar que o Paulo é realmente a melhor escolha no momento. No momento conturbado, a gente precisa olhar o farol, né? E o Paulo, por tudo que ele é capaz e já mostrou que é capaz, não só no Atlético, mas na sua vida, no futebol, eu acho que hoje ele é o nosso porto seguro ali, hoje ele é o nosso farol. E eu acho que a gente não tem que fugir dessa situação. Sempre foi um cara muito aberto ao diálogo, não só no Atlético, mas em todos os clubes. Pega qualquer profissional que trabalhou com o Alto Ori, sempre foi um cara muito aberto o diálogo. Mesmo muitas pessoas tentando passar uma visão de um Paulo Alto Ori ditatorial, não é isso que acontece. E vida eterna, ou vida muito longa, a Paulo Alto Ori como profissional do Clube Atlético Paranense, porque é um cara muito qualificado e o clube precisa ter as pessoas muito qualificadas que estão no profissional, que estão na base, que estão fazendo o Atlético o time forte que é.